Música Orienta, fala com o companheiro, rapaziada, não deixa de falar, rapaziada, até o final Hoje sim, é uma decisão pra nós, não podemos esquecer que hoje é o Ceará, que está em segundo no campeonato Então vamos dar o nosso melhor, um ajudando o outro, dentro de campo, um cobrando do outro Tamo junto aqui, então vamos lá, bora, bora, bora Vai, 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 vai Vamos por todo, vamos por todo, vamos por todo Um, dois, três, façam, 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 façam O primeiro gol foi um jogado de saiado no primeiro tempo, o professor comprou esse agente Primeira bola descantei, cruzar rápido, então fui feliz no lance, o Thiago acusou na área e eu consegui fazer o gol, fui feliz Foi o segundo gol, né, não escantei novamente no segundo tempo, então eu fui feliz, consegui antecipar Valeu, tamo junto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Nossa vitória é nova, hein, meu irmão, é nova, hein Vamos aplaudir os nossos jogadores, vamos aplaudir a nossa comissão técnica É, parabéns pela vitória, principalmente pela dedicação, pela entrega É, a gente sabe o quanto vocês se sacrificaram dentro do campo, muitas das vezes fazendo a função que não é a sua E algumas oportunidades, dando a mão pro companheiro, contribuindo pro companheiro, ajudando o companheiro E é só assim que a gente vai chegar, rapaziada Excelente trabalho, todos de parabéns E vamos em frente, rapaziada, que essa série B aí ainda vai acontecer muita coisa, viu, beleza? Vambora Uma vitória do caralho! Vem, cara! Vai, 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 vai Vem, cara!